Como uma imagem de São José conseguiu converter uma protestante retirada do livro Glória e Poder de São José de Monsenhor Ascânio Brandão? Essa história começa com uma senhora protestante que tinha um filho que se converteu à igreja católica E que procurava por todos os meios converter, convencer a sua mãe a abraçar a verdadeira fé, a fé católica Mas sempre em vão, ele não conseguia convencer a sua mãe Meu filho, dizia ela, eu permiti sim que abraçasse a religião católica E dei liberdade a todos aqui em casa em matéria religiosa Não discutamos, é inútil querer me afastar do protestantismo O pobre moço, profundamente magoado, calou-se O que fazer? E então recorreu a São José Porque desde que havia se convertido, São José era objeto de sua devoção Ele tinha confiança em São José No aniversário de sua mãe, quis lhe oferecer um presente Procurou uma linda imagem de São José Mamãe, quero lhe oferecer o meu mais rico presente Esta imagem de São José Aceitai-e como prova de meu amor filial Basta que me dê a alegria de aceitá-la e guardá-la Ao pronunciar essas palavras, a voz do moço tinha a expressão de uma grande ternura Meu filho querido, sim Eu guardarei carinhosamente o teu presente de hoje Esta bela estátua não sairá mais do meu quarto E assim foi um raio de esperança na alma do pobre homem Beijou a mãe e se retirou como ouvido Com os olhos cheios de lágrimas A imagem de São José causava uma impressão misteriosa na mulher protestante Que era levada a invocar São José Parecia-lhe até racional o culto dos santos Poucos meses depois ficou enferma E o seu estado de saúde se agravou Mandou chamar o filho Ao avistado exclamou Meu filho querido, quero te dar uma boa notícia que há de alegrar muito a tua alma Estou resolvida a abraçar a religião católica Eu devo esta graça a São José Esta imagem me converteu Sinto, percebo claramente que estou no erro Quero morrer na verdadeira religião O filho emudeceu Todo como ouvido E não conseguiu conter as suas lágrimas Caiu de joelho diante de São José Ó meu São José, eu vos agradeço Que feliz inspiração a de oferecer a vossa imagem à minha mãe Grande e santo eu vos agradeço mil e mil vezes A doente pouco depois Largou o protestantismo Recebeu os sacramentos com admiráveis disposições de fé E edificante piedade Morreu como uma predestinada A olhar e beijar a imagem do seu querido protetor São José Essa história nos mostra o poder A grande intercessão de São José E como é ótimo, como que é útil Ter imagens de São José em nossas casas E presentear as pessoas queridas Com a imagem de São José Que essa história Possa nos dar essas duas lições Aumentar nossa confiança Em São José E divulgar a sua preciosa imagem Que é um e-mail eficaz De sua intercessão São José Ó glorioso São José Rogai por nós e por nossas famílias Com a imagem de São José